Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, realiza dois leilões de venda de milho em grãos. Ana Gabriela Salles, para quem vai esse milho, para quem ele será vendido e qual o objetivo desse leilão? Jaime, o produto desses leilões é destinado a criadores, cooperativas, indústrias de insumos para ração animal e também indústrias de alimentação à base de milho. Esses leilões fazem parte de uma série de operações que começaram no início desse mês e o objetivo é segurar os preços do grão. Isso porque os criadores de aves, bovinos e suínos estavam preocupados com a alta dos preços do milho para alimentar os animais. Então, eles levaram essa demanda ao governo federal, que agora realiza esses leilões. A Conab, então, está autorizada a vender 500 mil toneladas de milho que estão localizadas em estoques públicos dos armazéns de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio Grande do Sul. Só nesses dois leilões de hoje, Jaime, vão ser vendidas 150 mil toneladas de milho em grãos, a granel ou em sacados. Jaime. Ana Gabriela, obrigado pelas informações. O Brasil deve ter o segundo maior aumento da produção de petróleo entre os países que não fazem parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A previsão foi divulgada pela Agência Internacional de Energia. A entidade avalia ainda que o Brasil vai ser capaz de aumentar a produção diária em cerca de 800 mil barris até 2021, quando a produção pode alcançar mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, desembarca hoje na China. Ele vai participar do encontro de ministros da área econômica e de presidentes dos bancos centrais dos países do G20, grupo formado pelas maiores economias do planeta. Barbosa vai apresentar as reformas estruturais que integram a pauta de trabalho do governo brasileiro. Entre elas, as mudanças nos regimes previdenciário e fiscal. As reuniões do G20 neste ano focam nas medidas para o crescimento econômico adotadas pelos países membros do grupo. Durante o encontro, os ministros também vão discutir o financiamento de projetos com baixa emissão de carbono e de projetos contra ações terroristas. Até agora, mais de 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde e militares na busca de focos do mosquito Aedes aegypti. São quase 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais. Nossa equipe acompanhou a visita de agentes de vigilância aqui em Brasília. Em uma semana, João Carlos, que mora em Brasília, matou 15 mosquitos Aedes aegypti. Nesta segunda-feira, ele recebeu a visita de agentes de saúde em busca de possíveis criadouros. A preocupação justamente é com o que vem alarmando o mundo, né? A dona de casa Neuza, moradora da mesma quadra do João Carlos, também teve a casa vistoriada pelos agentes. Se a senhora quiser manter essas bromelhas aqui, tem que limpar, retirar todas as folhas, pintúrios, pegar uma mangueira com jato d'água bem forte, semanalmente fazer essa limpeza, tá? Com a água, lavando as folhas da bromélia uma por uma, para que os ovos que estejam grudados aqui nas folhas da bromélia saiam. Neuza conta que a visita é bem-vinda, já que está preocupada em eliminar os focos do mosquito. Eu achei muito oportuno. A gente vê as contaminações e as consequências e a gente fica muito preocupada. 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde, de controle de endemias e militares. São mais de 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais. Em 3,77% dessas visitas foram encontrados focos do mosquito. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. Durante as visitas em Brasília, os agentes encontraram larvas em uma planta aquática em um escritório e em um ralo de um prédio. A gente hoje enfatiza mais olhar as calhas, né? Porque por ser um ambiente alto, de difícil acesso, a calha tem sido uma preocupação iminente mesmo para o mosquito. E também os vasos de plantas, plantinhas aquáticas, às vezes ficam despercebidas. A gente pensa que ali não vai ter um problema e acaba tendo, né? E os depósitos em geral, manter o quintal limpo, limpar podas de árvores, frutos no chão. Então, sempre manter o ambiente limpo, salubre, para que a gente evita a proliferação do mosquito. É isso aí, todo mundo tem que fazer a sua parte. Médicos brasileiros têm nova chance para atuar no programa Mais Médicos. Os profissionais inscritos e não selecionados na primeira chamada do edital de reposição podem escolher municípios para preencher as vagas remanescentes. Os candidatos têm até hoje para indicar as cidades em que pretendem trabalhar. Os participantes podem optar por até quatro cidades onde desejam atuar. A escolha deve ser feita pelo site maismedicos.gov.br. O resultado final da segunda chamada está previsto para o dia 3 de março. Ao todo, são 330 vagas em 260 municípios, que serão disponibilizadas para quase 9 mil profissionais. Essas foram as informações do Poder Executivo Federal. Voltamos ao meio-dia com outras notícias. Continue na NBR, na TV do Governo Federal.